Hoje é o dia nacional das abelhas, que são essenciais para a polinização das flores, para a produção do mel e inclusive elas indicam e falam muito sobre o nosso ecossistema, Sabria. Santa Catarina é destaque no cenário nacional. Isabela Correia vai mostrar pra gente a rotina então de quem trabalha com esses animais tão importantes. Oi Isabela! Olá, pois é, Santa Catarina é o oitavo maior produtor de mel do país. Só no ano passado foram produzidos aqui no estado mais de 64 mil toneladas. É muito mel! E hoje nós estamos aqui no bairro Vila Nova, em Joinville, para conversar com um produtor, um apicultor, que trabalha com isso diretamente, né, Seu Amarildo? Um bom dia pra você! Bom dia, sim. A gente é apicultor já há mais de 20 anos, né? E, tipo assim, a gente tem legalizado agora com a nossa marca há uns 4, 5 anos. Hoje nós estamos com uma média de 400 colmeias. E nós estamos a uma distância segura de onde estão as abelhas, porque nós estamos em todo aquele equipamento de segurança. Como que é a rotina de vocês, de um produtor de mel? Como que isso funciona? Ah, na verdade, a gente sai de manhã cedo, já põe o macacão, né, e trabalha, que nem a gente aqui, trabalha até meio-dia e volta pra casa pra almoçar, que nós temos a piária perto, né, e depois a tarde continua. Mas pro pessoal de casa entender, Seu Amarildo, como que é produzido esse mel? Quanto tempo que leva? Assim, ó, não tem tempo, tá? Porque assim, a gente, eu sempre digo assim, o apicultor tem que aprender a produzir abelha. Quem produz mel é abelha, né? Então, a partir da hora que você tiver uma coméia forte, bonita, né, e o tempo colaborar, que nem esse ano. Esse ano tá dando bem, assim, porque dá dano de sol e chuva, né? E bem equilibrado. Então, pra apicultura esse ano tá muito excelente. E aqui nós temos nas mãos do seu filho, tem o mel, que é o que quase todo mundo gosta, né? E também o senhor tem um outro tipo de material. O que é esse? Esse é o pólen, esse é do pó da flor, né? Até nesse apiário que a gente tá, né, é o que a gente coleta, né? Ele é um produto muito, muito bom, porque ele é um dos alimentos mais completos que tem o pólen. Então, você imagina em quantas flores ela passou aqui, né? Cada cor é um tipo de flor, e muitas vezes o branco, ainda são várias floradas ainda. Muito bem. Pra finalizar a nossa conversa, pro senhor trabalhar com isso há tantos anos, o que que significa? Porque hoje é o dia da abelha, e eu acho que com certeza é uma das suas melhores amigas. É assim, né? O que que eu acho, assim, do sempre da abelha? Porque, assim, você começa, você acaba gostando, e depois você não desiste mais. Eu vendi duas vezes minhas abelhas, e comprei uma de volta, e hoje não vendo mais com as outras, né? Então, a partir da hora que você tem a pitoxina nas veias, você não desiste mais. Muito bem, obrigada, seu Marildo, por nos receber aqui no seu espaço. Então é isso, né, gente? Dia especial, o dia da abelha, e a gente trazendo um pouquinho sobre a produção de mel, que é tão importante aqui no nosso estado de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Isabela. Celebrando, portanto, essa data, aliás, mel, que é uma maravilha, ainda mais nesses tempos de sobe e desce de temperatura, ajuda na imunidade, ajuda no combate à tosse, ou seja, mel é vida.